Para a nossa receita eu vou usar meio quilo de carne moída, a carne pode ser da sua preferência Meia cebola picadinha e dois dentes de alho também picadinhos Vou usar coentro e cebolinha picadinho, se você não gostar de coentro você pode substituir por salsa Vou usar sal a gosto, pimenta do reino a gosto, vou usar também tempero para carne Vou usar um ovo para dar liga e 100 gramas de farinha de rosca Agora vem a parte legal, eu peguei um pedaço de papel manteiga Vou pincelar com um pouco de óleo ou azeite Vou colocar a nossa carne Ajeitei aqui, ficou igual um bolinho Agora vamos cobrir dessa forma Olha, desse jeito E vamos fazer assim Vai ficar parecendo uma balinha Vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus E na volta eu conto quanto tempo ficou 50 minutos no forno a 200 graus Deixei esfriar um pouquinho Agora vamos abrir com cuidado Tirei todo o papel Olha como fica bonito, bem douradinho Fica crocante por fora e macio por dentro Vou cortar aqui para vocês verem Olha que maravilha gente Perfeito né Então espero que vocês tenham gostado da receita Já deixa o gostei Inscreva-se no nosso canal E compartilha o vídeo Até a próxima Tchau 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 Tchau